Ninguém sabe o que eu passei Ninguém sabe quando vem a dor E que a alma cansada está Eu confesso que pensei Pra mim não dá É com lágrimas nos olhos Que eu venho aqui Senhor, quero renovo de novo É com lágrimas nos olhos Que eu venho aqui Senhor, quero renovo de novo Ninguém sabe o que eu passei Quantos obstáculos tive que enfrentar E quantas vezes eu pensei Vou parar Ninguém sabe quando vem a dor E que a alma cansada está Eu confesso que pensei Pra mim não dá É com lágrimas nos olhos Que eu venho aqui Senhor, quero renovo de novo É com lágrimas nos olhos Que eu venho aqui Senhor, quero renovo de novo Senhor, quero renovo de novo